Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha E mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, o teu amor não falha Pois tu és o mesmo pra sempre, o teu amor não muda Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas, o teu amor não falha Wow Oh Oh Oh